O Timido da Viola O Timido da Viola O Timido da Viola Tem gato que perde o couro em casa de batuqueiro É todo banhado a ouro, o sonho do garimpeiro Viúva e água limpa são de quem chegar primeiro Mulher que teve dois homens não fica sem o terceiro A felicidade é o prêmio que no jogo não se ganha O fracasso é o abismo, o sucesso é a montanha Do chicote do desprezo é o coração que apanha Macaco não bebe água em rios que tem piranha Do couro sai a correia, da madeira sai graveto Pacarisca e touro bravo, eu só gosto no espeto O azar da sexta-feira é só para frango preto Por acreditar em Deus eu não carrego amuleto